O LIVRO DE ESTÉR Propriamente dito, vamos começar no primeiro capítulo, é uma história, é um registro de um fato importante, como nós vimos, não tem nenhuma menção do nome de Deus, é uma das coisas que as pessoas sempre comentam, todo mundo geralmente observa esse fato de que é um livro inteiro da Bíblia, quer dizer, não é um livro muito grande, mas é um livro que não menciona o nome de Deus, mas o propósito principal do livro, nós vamos tirar outras lições, nós vamos olhar outras, sempre tem uma riqueza de coisas que nós podemos aprender de todas as histórias, de todos os textos na Bíblia, mesmo a profecia, às vezes tem algo que é central, que é o propósito principal que Deus quer mostrar, principalmente quando tem uma história, um registro, um relato de uma história que aconteceu, tem sempre um objetivo, o objetivo é realmente saber as coisas que aconteceram, porque a Bíblia é um relato da história da redenção, então não é uma história qualquer, mas na verdade toda a história da humanidade mesmo, as histórias dos países hoje, você estudar a história do mundo, a história de um país em particular, sempre tem importância porque faz parte de um quadro geral, mas a história da Bíblia, do povo de Deus, da história da redenção, as histórias têm um significado muito especial, muito específico, Deus não colocou, Deus não dirigiu para que esse livro, esse relato entrasse na Bíblia, nas escrituras, não foi por acaso, não é uma coisa secundária, é uma história importante que realmente aconteceu e que faz parte de uma sequência de uma sequência de uma sequência de eventos que Deus foi dirigindo ao longo da história, mas tem muitas lições que nós podemos tirar também, assim, que mesmo não sendo o objetivo principal, eu até coloquei uma folha aqui com algumas coisas que nós vamos observar hoje sobre as lições secundárias, secundárias, secundárias não significa que não sejam importantes, mas não é o objetivo principal dessa parte do livro de Esther mostrar esses aspectos, mas são coisas que nós queremos também observar, no entanto, em primeiro lugar, queremos entender qual é, dentro do possível, dentro que nós podemos deduzir e entender com a ajuda de Deus, qual é o objetivo principal? O objetivo principal dessa, de todo o livro e dessa primeira parte, o primeiro capítulo ainda não vai apresentar nem Esther, nem Mordecai, nem Amã, que são os três personagens principais, fora o rei, que aqui aparece com o nome Assuero, mas na história é conhecido como o rei Xerxes, então, esse primeiro capítulo não apresenta essas personagens principais, mas vai preparar o caminho, como é uma história de Esther como rainha e como Deus usou a vida dela, a posição dela, Deus permitiu que ela fosse conduzida para essa posição muito elevada, com um objetivo muito especial, ele não estava apenas querendo abençoá-la, reconhecê-la, porque ela foi uma pessoa muito temente a Deus, e Deus abençoou, Deus coroou a vida dela com reconhecimento, a gente pode tirar lições pessoais da vida dela, mas esse não é o objetivo principal, claro que Deus se interessa, se interessou na vida dela, ela se interessou na vida de Mordecai, Deus se interessa em cada pessoa, não só porque faz parte da nação que Deus tinha, do povo que Deus tinha escolhido para ser o instrumento dele, mas o propósito de Deus é sempre para que nós possamos contribuir com o seu plano para toda a humanidade, Deus não quer uma bênção individual sem levar em conta o que Deus quer fazer com o todo, isso é muito importante entender, o cristianismo tem perdido muitas vezes essa noção, como se Deus quisesse nos abençoar, independentemente do que está acontecendo com o resto da humanidade, isso não é verdade. Então, nós queremos focar hoje nessa primeira parte da história, para entendermos o propósito principal, que Deus colocou isso aqui, como Deus revelou seu jeito de trabalhar na história, e queremos também aprender algumas outras lições, vamos orar. Senhor, nós entendemos realmente que o Senhor conduz a história, nós não entendemos como, é muito complicado para nós entender a tua soberania e a livre escolha de cada um, como que pessoas que eram tementes a ti, eram dirigidas por ti, sem saber como, que a gente saiba, Mordecai e Esther nunca tiveram esse sonho de ter essa posição no governo, Daniel não tinha, ele teve que ser levado para o cativeiro, não era o plano dele, com certeza, então como que o Senhor dirige a história, como que o Senhor dirige a vida das pessoas, mas não só de servos teus, mas de pessoas que nem te conhecem, de pessoas como os reis e rainhas e oficiais e sábios, como é que o Senhor dirige os acontecimentos e trabalha com os acontecimentos para que a tua vontade seja feita. Nós vamos olhar isso nesse livro, mesmo sem entender exatamente como o Senhor faz, por isso o Senhor nos ajuda, nos dá a tua revelação e conduz-nos pelo teu espírito, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer revelar, em nome de Jesus pedimos, amém. Reforçando mais uma vez, esse primeiro capítulo vai contar exatamente como que abriu, eu até digo às vezes assim, abriu uma vaga para a rainha, abriu um espaço, essa posição que Esther veio a ocupar, ela estava ocupada, o rei Assuero, ele tinha uma rainha, então assim, se ela continuasse vasti, se ela continuasse sendo rainha, não teria a história de Esther, pelo menos dessa maneira, o mistério da providência de Deus, o mistério de como Deus age nas circunstâncias para que a vontade dele seja feita, isso vai sempre, pelo menos até que o Senhor volte e nos dê mais entendimento, mais capacidade, até que a gente saia das limitações mentais e físicas e intelectuais assim que nós temos hoje, nós nunca vamos entender plenamente, nem faria bem para nós entender exatamente como Deus conduz, até que ponto que Deus mexe com os pauzinhos, como é que ele claramente não nos trata como marionetes que ele puxa e dirige do jeito que ele quer, mas a Bíblia fala que Deus pode endurecer corações, Deus pode inclinar o coração do rei, tem vários textos que falam a respeito assim de Deus ter a capacidade, claro, ele é Deus, ele poderia interferir com as nossas decisões, mas como que Deus trabalha as circunstâncias, como é que Deus faz com que a rainha Vasti fosse perder sua posição? e eu particularmente assim, eu sei que é uma maneira muito incompleta de pensar, todas as nossas maneiras de definir são incompletas, mas eu penso que Deus, ele prefere trabalhar diante das escolhas humanas, as pessoas escolhem, Deus sabe como as coisas vão acontecer, Deus sabia evidentemente de antemão que anos depois, porque quando aparece no capítulo 3, quando aparece Amã, que é a figura daquele que vai tramar para destruir o povo judeu, isso aconteceu vários anos depois, não foi já nesse primeiro, assim no mesmo tempo, aliás a própria Esther, ela não foi escolhida para ser rainha logo em seguida, passaram-se, me parece que quatro anos, alguma coisa assim, entre a deposição da rainha Vasti e a escolha efetiva de Esther, então, alguns anos se passaram, mas Deus sabia de antemão e Deus coordenou, Deus trabalhou com as circunstâncias humanas para preparar o caminho para que quando Amã surgisse e quando ele tivesse o poder e quando ele tivesse essa decisão de tramar contra o povo de Israel, Deus já tinha preparado o caminho, ele já tinha Esther ali, ele tinha Mordecai ali, então ele tinha as pessoas certas nos lugares certos, e isso é maravilhoso, nós vamos continuar admirando e acompanhando sem entender, nós não sabemos exatamente como Deus trabalha nas circunstâncias, mas Deus é capaz de transformar circunstâncias ruins em algo bom para o seu plano, isso que é, para mim, isso é muito mais grandeza de Deus, do que se Deus estivesse puxando as cordinhas como se nós fôssemos robôs apertando botões e fazendo a gente fazer exatamente o que ele quer, isso não é a visão que eu creio que a Bíblia mostra a respeito de Deus, então, em primeiro lugar nós vamos passar pelo capítulo, vamos seguir, nós temos um esboço que você pode acompanhar, que enumera os acontecimentos principais, nós não vamos demorar, a história é muito clara, não tem muita coisa para explicar ou para deduzir, em relação aos acontecimentos, mas logo em seguida nós vamos tirar, nós vamos comentar sobre algumas lições, sobre algumas conclusões que nós podemos tirar de tudo isso. Então, no primeiro versículo do capítulo 1, foi isso que aconteceu nos dias de Assuero, que reinou desde a Índia, evidentemente, naquele tempo não tinha os países com as fronteiras que nós temos hoje, mas os estudiosos entendem que essa Índia, que era a região, na verdade no original não fala o nome Índia, mas seria onde é o país, hoje Paquistão, mais ou menos na região, porque depois de Afeganistão vem o Paquistão, então seria mais ou menos dessa região do Paquistão, até a Etiópia, ou Cuxi, também não corresponde exatamente ao país da Etiópia hoje, mas era a região ao sul do Egito, e que compreende a região onde está o país hoje da Etiópia, mas seria toda essa região do norte da África. Então, este rei, a gente já mostrou em aulas anteriores, podemos voltar aqui para olhar rapidamente essa sequência dos reis da Pérsia, esse rei Xerxes não foi ele que conquistou, então se você olha aqui, nós temos o primeiro grande rei da Pérsia, que foi Ciro, depois dele veio o filho dele, que não está aqui, Cambizes, e depois o rei Dario, que não era da linhagem, não era filho, não era descendente de Ciro, mas o rei Dario entrou depois, e Dario que foi o pai de Xerxes, aqui são uma linhagem, um é filho do outro. Xerxes não foi o rei que conquistou toda essa região, mas ele estava desfrutando, ele tinha herdado, Ciro conquistou uma parte, Dario conquistou mais uma parte, o próprio Cambizes também, então são os reis que conquistaram, e Xerxes então, o rei Assuero, estava governando sobre toda essa região. O versículo 3 era o terceiro ano do seu reinado, de acordo com os conhecimentos históricos, ele gastou alguns, talvez esses primeiros dois anos do reino dele, combatendo rebeliões, que surgiram, se não me engano, no Egito, na Babilônia, os reis, eles gastavam a maior parte do tempo, ou sufocando, reprimindo, rebeliões que surgiam, porque era um império grande, os povos queriam ser independentes, então quando surgia um líder, quando surgia uma força para se tornar independente, os reis então, eles entravam com o exército e conquistavam, e matavam, e exerciam o controle deles, então, isso foi o que tinha acontecido no início do reinado dele. No versículo 2, ele estava reinando, a minha versão aqui fala, ele estava sentado no trono, mas ele estava reinando, ele estava governando todo esse reino, no versículo 1 fala que tinha 127 províncias, e ele estava na fortaleza de Susã, os reis da Pérsia, eles usavam vários, assim, mais de um lugar, parece que pelo menos tinha outras duas cidades que eram capitais também, mas Susã é citado aqui, também no livro de Neemias. No terceiro ano do seu reinado, ele deu um banquete, acho que não tem um livro na Bíblia que fala tanto de banquete como esse livro de Esther, tudo o que tinha que acontecer era dentro do contexto de um banquete. E aqui, no terceiro ano do seu reinado, ele deu um banquete a todos os seus príncipes e oficiais, ou nobres e oficiais, estavam perante ele os chefes do exército da Pérsia e Média, porque eram dois povos meio relacionados etnicamente, antes de Ciro, quem eram os mais fortes eram os Médos, mas agora Ciro, que era da Pérsia, ele colocou a Pérsia, eles fizeram uma aliança, eram dois povos que estavam juntos, então, ele tinha os chefes do exército da Pérsia e Média, e os nobres e governadores das províncias, ou seja, ele tinha os nobres, os sábios, os oficiais, se tinha alguma coisa parecida com ministros, ele tinha os governadores dessas 127 províncias, ele tinha toda a força, toda a liderança dele para fazer um banquete, e em versículo 4, esse banquete, a gente não imagina, provavelmente não era uma festança todos os dias, mas você já imaginou uma festa que durou 180 dias, seis meses, seis meses de festa, e aí você pergunta, puxa, mas o povo não tinha nada para fazer, todos esses, o exército e o rei e os oficiais dele, e os governadores, todo mundo ficou lá banqueteando, bom, aqui para o propósito do livro de Esther, não explica, de acordo, isso também não é certeza absoluta, mas olhando os registros históricos, nós temos o historiador grego, Heródoto, que conta muita coisa, tem outros documentos históricos também, então, o que aconteceu, só para a gente entender esse contexto do rei Xerxes aqui, ele tinha, estava no terceiro ano do reinado dele, ele tinha acabado de tomar conta com mão de ferro sobre todas as províncias, então, onde tinha rebeliões, ele tinha acabado com as rebeliões, estava tudo em paz, e como, tanto em questão de riqueza, quanto em questão de posição, quanto em questão de domínio, nunca, nunca as pessoas ficam satisfeitas, isso é uma característica do homem caído, a gente sempre quer mais, riqueza é um perigo, o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, o amor, assim, tudo tem a ver com a exaltação do ego, do eu, do nome, da fama, do desejo de querer ter mais, então, aqui tem um imperador, ele veio depois de outros, antes dele, mas ele também queria, o próprio pai dele, Dario, tentou conquistar a Grécia, e não conseguiu, e Xerxes, nesse banquete, ou esse concílio, de 180 dias, é muito, muito provável, de acordo com essas pesquisas históricas, que ele estivesse, porque realmente coincide com o ano, que logo depois desse terceiro ano, Xerxes tentou, duas vezes, durante um período, exatamente entre a deposição de Vasti, como rei, e a rainha, a Xerxes tornar rainha, tem um intervalo de mais ou menos, quatro anos, nesse intervalo, ele tentou duas vezes, duas grandes guerras, contra a Grécia, eles queriam conquistar a Grécia, e não conseguiram, Dario tentou, o pai dele tentou, não conseguiu, Xerxes tentou duas vezes, com um exército muito maior do que da Grécia, ele tinha muito mais poderio, e ele foi derrotado duas vezes, mas o importante para nós, é que esses 180 dias, provavelmente, ele estava unindo os seus exércitos, os seus generais, os governadores das províncias, porque os reis, eles sugavam tudo, eles sugavam recursos, eles sugavam homens para fazer parte do exército, era, assim, um domínio, e uma opressão, terrível, e sempre para que, aquele rei, aquele imperador, aquele que estivesse em cima, para que ele pudesse ter mais riquezas, mais glória, mais fama, nós estamos diante aqui, claro, de uma descrição, de um rei, de uma das potências antigas, no livro de Daniel, nós vimos várias descrições, de Nabucodonosor, depois de Belsazar, nós vemos como, os reinos humanos, como eles são impregnados, com esse espírito, e isso não é coisa antiga só, isso até os dias de hoje, se você acompanha, a pompa, que tem na China, na Rússia, nos Estados Unidos, na Europa, até certo, em um determinado grau, em quase todos os países, você tem luxo, você tem dinheiro, você tem riquezas, e muita coisa que é feita, que é arrancada do povo, isso, nenhuma pessoa, nenhum governante, poderia ter esse dinheiro, esse poder, se não fosse extraindo, explorando as populações, para que eles possam ter esse poder, então, é sempre, é sempre o reino humano, e eu gosto sempre de fazer um paralelo, porque o sistema, que a Bíblia chama de Babilônia, no livro de Apocalipse, Babilônia caiu, a grande meretriz, meretriz, então, Babilônia, não é só, um sistema, de governo, não é só, os impérios, os governos humanos, Babilônia, é, o sistema, religioso, Apocalipse 17, a grande meretriz, então, tem uma, uma conexão, entre a besta, do Apocalipse, que representa o sistema, de governo, e a meretriz, que é o sistema, religioso, e no capítulo, 18, de Apocalipse, nós vemos que a Babilônia, é, também representa o sistema, comercial, econômico, então, você tem todas as ramificações, é um sistema, é o sistema do homem, é o sistema do homem, que é contrário, ao sistema de Deus, como é que chama o sistema de Deus? Reino de Deus, Reino de Deus, é o sistema de Deus, e é muito diferente, dos reinos humanos, nós já tivemos oportunidade, de falar sobre isso, no livro de Zacarias, e, e tem muitas, Daniel, nós sempre, é, podemos ver esse contraste, entre, o reino humano, e, o reino de Deus, então, eu vou fazer, aproveitar, esse momento, é, para explicar um detalhe importante, sobre, como que, nós vamos abordar, o significado, desse livro de Esther, como eu falei, as histórias, os relatos, na Bíblia, elas, podem ser interpretadas, nós podemos, pegar muitas lições, individuais, para, para aplicar, assim, como alegoria, nós podemos, falar de Esther, como, é, uma representação, assim, da igreja, da noiva, mas, eu quero, eu quero traçar, uma linha importante, é, que é a seguinte, em alguns momentos, eu não estou dizendo, que isso não é, não pode tirar, uma lição importante, mas, tem pessoas, que, interpretam, o livro de Esther, como, assim, ela, casada, com, esse rei, persa, e, como, assim, ela, foi usada, para, interceder, diante do rei, em favor do povo, e, algumas pessoas, tiram, dessa, dessa situação, dessa história, a ideia, assim, de que, a igreja, intercede, diante de Deus, como se, esse rei, a Suero, ou Xerxes, como se, ele representasse, Deus, e, evidentemente, ele não representa, Deus, ele é o rei, de um império, humano, ele é, nós vamos ver, nessa história, como ele é um rei, cheio de defeitos, cheio de motivações, erradas, é um rei, que, que age, de acordo, com, esse processo humano, então, isso vai ser, muito importante, para a gente, interpretar, e, aplicar, o livro de Esther, para os dias de hoje, Esther, pode ser, sim, uma, uma alegoria, uma figura, que aponta para a noiva, mas, a posição dela, como rainha, não é, não, assim, no contexto histórico, aqui, não deve ser interpretado, como, como a intercessão, diante de Deus, ela não estava, casada aqui, com, com Jesus, com, o verdadeiro noivo, ela estava, no sistema humano, ela foi, ela recebeu, nesse caso, ela não estava, casada, de um jeito errado, porque, tem, a igreja, se alia, de uma maneira errada, com, com o sistema, deste mundo, mas, ela foi colocada, ali, como Daniel, como José, ela foi colocada, ali, por Deus, pela providência, de Deus, ela foi colocada, ali, mas, não, para representar, assim, é, ali, que é o casamento, é, ali, que é, o chamado dela, não, ela recebeu, um chamado, difícil, perigoso, de estar, num lugar, num lugar, contaminado, num lugar, minado, contaminado, para ser, uma pessoa, fiel, no meio, de uma situação hostil, então, precisamos entender, é, a vida de Esther, nesse sentido, e, mais uma vez, eu não estou criticando, quem, tira outras lições, eu só, é, apresentaria, essa interpretação, como, uma interpretação, que tem mais a ver, com o contexto, né, porque, é, é lícito, você tirar, uma história do contexto, e tirar algumas lições, não é errado, é, a própria, os próprios autores, do novo testamento, às vezes, eles tiravam do contexto, uma história, do primeiro testamento, mas, é, quando nós queremos entender, o propósito de Deus, na história, que é o nosso objetivo, nesse estudo, nós, eu, eu prefiro, é, aplicar, as situações, os contextos, de acordo com, é, esse contexto histórico, ok, então, voltando aqui, para a história, história, então, esse rei, Assuero, ou Xerxes, ele fez, uma grande festa, ele fez, essa festa, nós, é, imaginamos, pela, pelos conhecimentos, pelo conhecimento da história, nós imaginamos, que ele fez, essa festa, com o objetivo, de preparar, a estratégia de guerra, e unir o seu povo, para fazer, essa grande campanha, essas guerras, contra a Grécia, então, isso seria, o objetivo, mas, para a história, isso não é, assim, aqui em Seter, não é necessário, saber disso, ele fez, essa festa, versículo 4, por 180 dias, e o que, que ele quis fazer, de acordo com, com o versículo 4, ele quis, mostrar, para todas, essas pessoas, ele quis, impressionar, todo, esse, contingente, de exércitos, de chefes, de exércitos, de oficiais, de governadores, ele quis, impressioná-los, com o poder dele, porque, olha, ele quis, mostrar, as grandes, riquezas, do seu reino, e o esplendor, e glória, da sua majestade, então, é nisso, que nós, vemos, o reino, deste mundo, é, toda a descrição, desse primeiro capítulo, e do contexto, da história de Esther, é mais um exemplo, como Nabucodonosor, como o faraó do Egito, no tempo de José, do Egito, esses grandes reis, eles tinham isso em comum, eles, eles, eles viviam no luxo, e isso, como já falei, não é diferente, dos tempos de hoje, então, ele, ele quis, ele, ele estava demonstrando o poder, demonstrando a sua majestade, e isso é uma característica, do reino deste mundo, isso é uma glória, que Satanás mostrou para Jesus, lá na tentação, ele mostrou, todos os reinos do mundo, e a sua glória, ele quis tentar Jesus, com a glória, dos reinos deste mundo, e Jesus não veio, Jesus podia ter tudo isso e mais, Jesus estava vindo, da glória do Pai, Jesus é o herdeiro de todas as coisas, então, Jesus não foi tentado, não foi induzido a entrar no esquema de Satanás, porque ele conhecia e conhece isso, agora, nós, os seres humanos, nós caímos nessa cilada, e o que eu estava dizendo sobre o sistema do mundo, que envolve não só a política, os governos, envolve a religião, envolve o comércio, envolve a ciência, envolve a educação, envolve a cultura, envolve todas as áreas, o sistema humano está em todos, e o perigo, em graus diferentes, mas o perigo, o perigo de um pastor, o perigo de um líder religioso, o perigo de um dono de uma empresa, o perigo de uma pessoa que se torna famosa, seja na cultura, seja na ciência, o perigo que envolve dinheiro, que envolve fama, é sempre esse perigo de exaltação, e de querer mostrar para os outros, aquilo que você tem para poder impressionar, Então, versículo 5, acabados aqueles dias, então, 180 dias, seis meses, o rei trabalhando com todo esse contingente de liderança, mas aí, além desses 180 dias, acabados aqueles dias, ele deu mais um banquete, ou, assim, aí depende um pouco da interpretação, fica um pouquinho confuso aqui, mas os seis meses, eu particularmente não acho que tinha banquete todos os dias, mas eram seis meses em que todo esse pessoal estava na capital, e o rei estava providenciando comida, estava conversando, estava mostrando, estava fazendo planos, talvez é difícil imaginar o que estavam fazendo em seis meses, mas no final dos seis meses, ele quis dar um banquete para todo o povo, agora não é só líder, para todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, parece que tinha uma diferença entre os que estavam nessa cidadela mais central, que fazia parte do palácio do rei, e o resto da cidade, tinha uma cidade talvez maior, mas aparentemente ele deu para todo mundo que estava mais nessa fortaleza, que morava ali, desde o maior até o menor por sete dias, no pátio do jardim do Palácio Real, e aqui no versículo 6 tem uma descrição do luxo desse pátio, primeiro assim, que um pátio, o jardim, um pátio de um Palácio Real, você tem que imaginar um negócio enorme para caber todo o povo que morava ali, e era todo assim, ele preparou essa festa com toda uma decoração luxuosa, porque aqui eles tinham cortinas de pano branco, verde, azul celeste, atadas com cordões de linho fino, púrpura, assim, essas coisas, hoje seria uma extravagância, mas naquele tempo muito mais, ele fez uma coisa assim, de um esplendor, de um grau de luxo inimaginável, então, tinha argolas de prata, tinha colunas de mármore, tinha uns assentos de ouro e de prata, tinha um pavimento de pórfiro, mármore, alabastro, pedras preciosas, dificilmente tem uma descrição tão completa desse ambiente onde foi feita a festa. Então, tudo isso é para mostrar essa ostentação, essa riqueza, e eu quero, nós vamos sempre repetindo isso, mas, como eu estou querendo mostrar, isso seria parte da, até dessa lição secundária, já estou falando sobre a primeira aqui, que é a natureza do reino humano, e, como eu disse, isso pode ser em graus diferentes, nós podemos olhar para, por exemplo, para o Vaticano, que tem uma catedral luxuosa, que tem arquitetura, que tem coisas assim de séculos, é muito dinheiro que foi investido ali, mas isso você pode ver em graus menores, assim, as igrejas hoje constroem sedes, constroem templos, então, é o mesmo princípio, é a mesma coisa, as grandes cidades, os países que fazem, que fazem os lugares para o governo, para o palácio, e essa característica da natureza humana, e o que que tem de errado nisso, muitas vezes o povo até aplaude, eles têm orgulho, o nosso país tem uma capital, e tem tal coisa lá, mas é uma coisa imoral, isso é uma coisa importantíssima para a gente entender, porque se nós ansiamos pelo reino de Deus, nós precisamos entender que o reino de Deus tem outra característica, é totalmente diferente, esses, todos os sistemas, todos os sistemas de reino humano, eles, como disse, eles exploram a população, exploram o povo, para tirar deles algo que não tem benefício para eles, quando a gente pensa em governo, impostos, em dinheiro que o governo precisa para governar, nós gostaríamos de pensar que o governo cobra impostos, ou tira daquilo que as pessoas produzem na sua vida individual, no seu trabalho, tiram para poder oferecer algo de benefício para toda a população, e às vezes isso acontece em parte, os governos devolvem alguma coisa, mas desde esses tempos antigos, é sempre essa ideia assim de que quem está no poder, está sugando, está explorando a população, a fim de ter mais glória, e mais fama, e para se exaltar, então é exatamente isso que nós estamos vendo aqui, vai continuar, versículo 7, dava-se de beber em copos de ouro, isso aqui é para o povo, participar de uma festa, e eles vão beber vinho, todo mundo vai beber vinho em taças de ouro, os quais eram diferentes, não foi feito assim, numa fabricação, tudo igual, cada um foi feito, é um artesanato, uma coisa caríssima, os quais eram diferentes uns dos outros, havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei, que rei maravilhoso, que rei que dava benefícios para o povo, aqui tem a segunda lição secundária, que nós tiramos aqui, que essa bondade do rei, ou a bondade do governante, era uma coisa enganosa, isso também é uma característica, é claro que nós não podemos dizer todos, tem pessoas que classificam todos, todos os governantes, todos os deputados, e senadores e governadores e reis e juízes, todo mundo tem motivações corruptas, sim, a natureza humana, ela é corrupta, o poder da influência, de dinheiro, de fama, de ter uma posição elevada, isso corrompe, isso é terrível, por isso que Deus, Deus sempre trabalhou para que o governo fosse exercido de uma outra maneira, não com uma pessoa no topo, Deus não queria que tivesse um rei, não porque não tem o reino, mas porque esse rei, ele fatalmente, como aconteceu, ele fatalmente iria usar esse poder de maneira errada, o próprio Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele usou o poder dele de uma forma errada em algumas circunstâncias, então isso é terrível, isso é a natureza do reino humano, isso é a própria bondade, nós chamamos isso de populismo, governantes que distribuem dinheiro, pode ser que em alguns casos a pessoa, o governante se preocupe com a condição do povo, mas muitas vezes o governo, o dinheiro, os recursos, são usados para, simplesmente assim, ele estava dando essa festa, para que o poder dele fosse consolidado, qual seria o benefício real, para o povo comum, dessa festa, não tinha, não tinha nenhuma, nenhum proveito real, para o povo comum, isso era para exaltar o rei, isso era para que o povo adorasse, nós temos isso, muitas vezes, assim, às vezes disfarçado, em países democráticos, que tem mais alternância de poder, mas as pessoas querem ser idolatradas, e isso acontece, as pessoas idolatram o governante, não conseguem ver os erros, porque o governante faz isso, pode ser por causa de dinheiro, pode ser por outras coisas, que atendem, isso é o que a gente sempre chama de populismo, o governante usa algo que o povo quer, ele faz algo que o povo quer, não para o bem real do povo, mas para si mesmo, e mais uma vez, o homem, nós, seres humanos, os mesmos nascidos de novo, nós somos uma mistura, às vezes nós temos ideais bons, mas misturados com motivações erradas, e isso acontece no governo, não estou dizendo que todos, que fazem algo em benefício do povo, fazem por isso, mas é sempre importante a gente entender, que o espírito, o que permeia o sistema do mundo, é esse desejo de benefício próprio, de exaltação, então a própria bondade, muitas vezes não representa, algo realmente bom, e a gente vê aqui, às vezes as pessoas fazem algo, que realmente é bom para o povo, mas com motivação errada, essa bondade, essa que o versículo 7 fala, segundo a generosidade do rei, isso não era uma verdadeira motivação dele, não é porque ele queria abençoar, e isso não tinha um efeito, o que isso ia ser bom para o povo, a não ser, assim, todo mundo gosta de uma festa, todo mundo quer essa oportunidade de beber vinho, mas não era algo de benefício duradouro, versículo 8, segundo a ordem do rei, a cada convidado, era permitido beber, conforme o seu costume, pois o rei tinha ordenado, a todos os oficiais da sua casa, que fizessem segunda vontade, de cada um, então cada um podia beber muito ou pouco, de acordo com sua vontade, então, mais uma vez, isso faz parte dessa bondade, entre aspas, que não era uma bondade verdadeira, mais uma vez, eu quero ressaltar, eu estou tirando essas conclusões, como lições secundárias, depois, mas no final, eu vou enfatizar, o objetivo principal do capítulo, o autor desse livro, quem escreveu, quem compilou, ele não faz juízos, ele não faz avaliações, ele não fala assim, olha que rei malvado, o que que, mesmo sobrevastia, o que que ela vai fazer, o autor, ele não faz, ele simplesmente conta os fatos, e claro que nós vamos ler esses fatos, e nós vamos tirar aplicações, mas é importante sempre lembrar, que você deduzir algo, você tirar conclusões, não é tão seguro, é uma opinião, e tem base em outros textos, você vai juntando com outros testemunhos, para tirar essas conclusões, mas o objetivo do capítulo, é mostrar a soberania de Deus, a providência de Deus, mesmo não falando o nome de Deus, a história mostra, como Deus estava, conduzindo as circunstâncias, para que o plano dele, pudesse ser feito, esse é o objetivo, principal dessa história, ok, então agora nós chegamos, na verdade, no ponto central, ponto central, do primeiro capítulo, ponto central, é que, o rei estava fazendo, uma reunião, enorme, com seis meses, e depois com sete dias, sete dias, para todo o povo, uma, nós chamaríamos, de um desperdício, incrível de dinheiro, assim, jogando fora, usando as riquezas dele, que foram tirados do povo, para fazer algo, para sua própria exaltação, então, aí, com esse cenário, nós chegamos, no versículo 9, que vai aparecer, essa figura, da rainha, que é o ponto importante, dessa história, porque, se Vasti, continuasse como rainha, Deus, Deus poderia, Deus poderia, levantar, uma outra, uma outra circunstância, ele trabalharia, com uma outra estratégia, para desfazer, o plano de, de Amã, mas, no caso aqui, Deus usou, Esther, e Esther, não teria sido rainha, se Vasti, não tivesse, caído, da sua posição, então, agora, nós vamos ver, o que aconteceu, antes de Amã, surgir, antes de ter, qualquer plano maligno, que Deus, estava preparando, para que, tivesse, um lugar, vago, para, Esther, ocupar, então, o que aconteceu, durante, os sete dias, que, que o rei, estava fazendo, essa festa, para todo o povo, a rainha, Vasti, também, estava dando, um banquete, e, ela deu, para as mulheres, no palácio, do rei Assuero, era, era o costume, né, eles faziam, as coisas, geralmente, separadas, homens e mulheres, então, tinha a festa, para, todos os homens, então, como a Vasti, estava dando, essa festa, para as mulheres, nós entendemos, que, a festa, de sete dias, que o rei, estava dando, era, só, para homens, então, a Vasti, estava dando, um banquete, provavelmente, com bastante, luxo, também, no palácio, do rei Assuero, versículo 10, ao sétimo dia, então, a festa, durou sete dias, e no último dia, dessa festa, estando, já, alegre, que, quer dizer isso, o rei, ficou, alegre, por quê? Porque, ele estava, bebendo, há sete dias, geralmente, dá, para ficar, alegre, no primeiro dia, mas, ele foi, 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 e, no sétimo dia, ele, estando, alegre do vinho, o seu coração, o que quer dizer isso? Quer dizer, que, ele não estava, totalmente, ele não estava, na sua razão, ele não estava, totalmente, consciente, ele estava, embriagado, ele estava, alterado, então, estando, já, alegre do vinho, o seu coração, ele, ele mandou, aqui tem os nomes, sete eunucos, que serviam, na presença, do rei, Assuero, olha só, como era, injusta, injusto, todo o sistema, existe, uma, possibilidade, eu acho, que bem, assim, não é, não é pouco, provável, acho que é bem provável, que Daniel, com aqueles amigos, Daniel, seus amigos, provavelmente eles foram feitos eunucos, não fala isso no livro de Daniel, mas isso era muito comum, os eunucos cuidavam das mulheres, do harem, então, eles não tinham inclinação, para, eles podiam cuidar das mulheres, sem sentir atração por elas, mas também, assim, eram pessoas que não teriam família, então, eram pessoas que foram privadas, de um destino, de uma vida normal, então, olha como, como assim, é como escravidão, né, é uma coisa totalmente injusta, esse sistema do homem, a maneira como o homem trata os seres semelhantes, então, ele tinha sete eunucos, que serviam na presença dele, ele mandou esses sete homens, para que levassem um recado, para a rainha, estavam próximos, né, dentro da mesma área geral do palácio, mas ele mandou esses sete homens, com um recado, o que que era o recado? Que trouxessem a presença do rei, a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes, a formosura dela, pois era extremamente formosa à vista, então, o rei, ele estava em todo esse processo de mostrar, quanto que ele era rico, quanto que ele era generoso, quanto que ele tinha poder, quanto que ele podia gastar, quanto que ele podia mostrar do palácio, do jardim, ele estava nessa, em todo esse processo, de mostrar sua grandeza, de se exaltar diante de todos, e era uma coisa, a gente não tem muita condição de saber, assim, se isso, o quanto que isso era anormal, mas eu creio que era bem anormal, os maridos não mostravam, tanto é, assim, não era exatamente como os países islâmicos hoje, que usam a burca para cobrir até o rosto, mas, em geral, assim, naquele tempo, nos tempos bíblicos, usavam véu, as mulheres não se mostram, as mulheres casadas, e mesmo as solteiras, elas não mostravam, não se apresentavam assim, era uma coisa muito restrita, para o rei chamar a rainha, tem gente que até deduz aqui, que ela seria despida na frente de todo mundo, mas acho que não tem nenhuma base para isso, mas só o fato de chamar a rainha, primeiro, ele ia chamá-la para fora do ambiente dela, ela estava dirigindo uma festa com as mulheres, ele chamou Vasti, porque ele queria exibi-la, ele queria mostrar o quanto que ele era privilegiado, porque ele tinha uma rainha tão formosa, e isso até hoje faz parte, os governantes de hoje fazem isso também, e as próprias mulheres, às vezes, fazem parte dessa exibição, assim, de pompa, de beleza, de maquiagem, de joias, mas o fato que aqui, ele, tudo indica, que ele estava fazendo algo, por influência, de estar embriagado, e uma coisa muito anormal, para o contexto cultural, para Vasti se recusar, o ponto importante é, para Vasti se recusar, tinha que ser uma coisa muito absurda, ela poderia ser uma pessoa voluntariosa, independente, mas naquela cultura não tinha muito isso, então, para ela se recusar, era porque, o que? O que você está louco? Eu não vou fazer isso. Ela realmente se sentia, se sentiu totalmente invadida, sentiu que era uma coisa imprópria, e se recusou, e achando assim, o rei está fora de si, ele não está pensando direito. Outra vez, o autor do livro, não faz nenhum julgamento, e tem pessoas que leem essa história, e falam assim, olha que mulher corajosa, ela resistiu, ela não aceitou, uma ordem machista, uma ordem errada do rei, outras pessoas acham, que ela foi rebelde, ela foi em submissa, e o resto do capítulo, vai mostrar, como o rei, e os conselheiros dele, como eles exploraram, essa situação, aparentemente, eles deram, toda uma conotação, nós vamos ler aqui em seguida, eles deram toda uma conotação, de, nossa, nós temos que baixar um decreto, senão, todas as esposas, vão ser insubmissas, nós queremos, ter um decreto, moral, nós vamos, nós vamos mostrar, um exemplo moral, para todo o povo, não foi, não foi essa motivação, né, porque, o que aconteceu, ele deu essa ordem, no versículo 11, versículo 12, a rainha Vasti recusou, atender a ordem do rei, dada por intermédio dos eunucos, e o que aconteceu, com esse rei, generoso, esse rei afável, esse rei, que era, tão assim, amigo do povo, e bondoso, e cheio de qualidades boas, o que acontece, quando a ordem dele, é recusada, o que acontece, quando uma pessoa, que tem muito poder, ele age, de acordo, com, reações, de acordo, com, o capricho, do momento, e, e, e os reis, isso, isso tudo, acontece hoje, é, muitas vezes, não tem o mesmo poder, mas tem presidentes, eu poderia citar nomes, eu poderia citar, ocasiões, de hoje, de história contemporânea, ditadores, que mandam matar, por qualquer motivo, porque, é, imaginam alguma coisa, porque, é, a pessoa falou, alguma coisa, que não, a pessoa não gostou, e isso acontece, isso acontece, em corporações, acontece, em empresas, acontece, em famílias, acontece, onde as pessoas, tem poder, então, é, onde que eu coloquei aqui, o último ponto aqui, da, da, dessas lições aqui, poder, nas mãos, de homens caídos, é, muito perigoso, e, mesmo, quando, é, é, um poder, que não é absoluto, nessa época, o rei podia fazer, o que ele quisesse, mas, hoje, mesmo, quando tem, democracia, tem leis, tem coisa assim, é, as pessoas fazem, as pessoas, as pessoas reagem, é, o cara deu uma multa, quando a pessoa toma, se torna poderoso, ele demite, porque, é, não, não porque foi injusto, mas, simplesmente, porque, é algo que, ele não gostou, então, as pessoas fazem, nós já vimos isso, assim, pessoas, assim, que tem alguma autoridade, levam uma multa de trânsito, e, 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 acham absurdo, você sabe quem eu sou, então, essa, essa tendência, de se colocar, acima da lei, é, de agir, de acordo com, esses impulsos, caídos, é, o que que diz dele, pelo que o rei, muito se enfureceu, e se inflamou, de ira, eu vi um, até um estudioso, judeu, é, que falou que, o sentido original, dessa palavra, é, não sei se inflamou de ira, qual das duas, é, mas, assim, falou que, é a mesma palavra usada, para, para animais selvagens, que, espumam na boca, quando ficam, muito bravas, né, animais bravos, então, é, essa, essa reação, é, uma reação de ira, quase tem, um, uma ideia, eu quero mostrar para vocês, indo na frente um pouquinho, no capítulo 2 de Esther, o primeiro versículo, fala assim, passadas estas coisas, apaziguado o furor, do rei Assuero, lembrou-se ele de Vasti, quase fala aqui, que ele quis se arrepender, da atitude que ele tomou, porque depois que passou a ira, ele se arrependeu, e isso é normal, por isso que a gente nunca, nunca deve agir, é, pelo momento do calor, da ira, porque, você não age com a razão, você não faz uma coisa correta, mas você colocar muito poder, nas mãos de um homem, é muito, muito perigoso, então, o que aconteceu? Ele ficou muito enfurecido, então, vamos, vamos imaginar, vamos voltar ao contexto, o rei, ele tem esse monte, esse número grande, de oficiais, de generais, de governadores, de nobres, ele tem toda essa, essa classe alta, e junto com o povo, simples também, o povo comum, então, eles estão todos juntos, nessa festa, o rei está fazendo, uma grande festa, para consolidar seu poder, mas, para se exaltar, o motivo dado aqui, nesse capítulo, é, que ele queria mostrar, queria mostrar o poder dele, queria se exaltar, e aí, ele manda uma ordem, também, para, para aumentar ainda mais, a glória dele, ele manda uma ordem, para a rainha, a mulher dele, vir, porque ele quis mostrar, olha que rainha, bela, linda, que eu tenho, e ela se recusa, então, ele que quer poder, sobre todas as províncias, e quer invadir a Grécia, e quer ser grande, a mulher dele, enfrenta, e não aceita a ordem dele, então, foi uma humilhação, né, ele fez uma coisa, absurda, mas, foi uma humilhação, para ele, então, por isso, ele ficou, tão, inflamado, agora, pelo menos, ele faz uma coisa, que aparece bastante, nesses relatos de reis, Nabucodonosor tinha, os sábios, o rei faraó tinha, o rei Dario, no livro de Daniel, geralmente, nesses relatos, bíblicos, desses reis, da antiguidade, aparecem aqui, versículo 13, o rei perguntou, aos sábios, e aqui, tem uma expressão, interessante, que entendiam dos tempos, lembra que, isso fala, fala sobre o povo, da tribo de Issacar, em primeiro crônicas, acho que 12, né, quando, fala a respeito, de como, as pessoas, se juntaram, a Davi, de cada tribo, e tinha, tinha umas pessoas, que eram, diferentes das outras, porque eles, entendiam os tempos, isso pode ser, às vezes, isso tinha uma relação, com, com adivinhadores, com alguma coisa, de mágica, de, de ciências ocultas, mas, é, essa expressão, que o sábio, é aquele que entende, o tempo, e aqui, aqui parece, que não era coisa, de, prever o futuro, ou de, de ser um adivinhador, uma coisa assim, parece que era, era mais no contexto, assim, pessoas que sabiam, poderiam aconselhar o rei, sobre, o que deveria ser feito, dentro daquele, daquele, daquela situação, porque, é, você tem, por isso que tem, a Suprema Corte, ou tem, tem outros juízes, assim, que vão, é, que vão, é, ajudar a entender, o que que as leis, o que que a Constituição fala, e como ela pode ser interpretada, e aplicada, dentro de um certo contexto, então, aqui, ele vai perguntar, aconteceu, essa, esse, na visão dele, essa coisa absurda, da rainha não atender, a ordem dele, então, ele perguntou, aos sábios, que entendiam dos tempos, porque assim, se tratava, os negócios do rei, na presença, de todos, os que sabiam, a lei e o direito, parece até, um tipo, assim, de um, de um congresso, de uma Suprema Corte, é, parece que ele tinha, é, um grupo de conselheiros, ainda bem, que ele, ele tinha, gente perto dele, que poderia aconselhar, mas aqui, é, número 3, das nossas lições secundárias, aqui, é que os sábios, isso é uma coisa, que é muito, é, que acontece, aconteceu durante toda a história, acontece hoje, quando uma pessoa, chega, é, a uma posição de poder, ela sempre vai precisar, de outras pessoas, ela precisa, de um ministério, ela precisa de conselheiros, é, e sempre tem, ou com uma posição oficial, ou às vezes, uma posição não oficial, é, as pessoas que estão no poder, tem, outras pessoas, por perto, que podem aconselhar, e isso seria muito bom, se essas pessoas, fossem confiáveis, o que que é confiável, se eles fossem, se essas pessoas, fossem pessoas, que falassem a verdade, a verdade, que o dirigente, precisa ouvir, e a verdade, que um, um governante, que uma pessoa no poder, precisa ouvir, às vezes, é algo que ela não quer ouvir, às vezes, é, mostrar, confrontar, Davi tinha, um profeta, chamado Natan, que, teve a coragem, de chegar e falar, olha, você, é, a pessoa, que acabou, de cometer um grande erro, um grande pecado, diante de Deus, então, as pessoas precisam, de conselheiros, como Natan, que possam ouvir, de Deus, que possam, aconselhar, e mostrar, quando o governante, está errado, mas, em quase, todos os casos, é muito, muito raro, que o conselheiro, é, ajude, realmente, o governante, a saber a verdade, geralmente, são, o que nós chamamos, de puxa saco, são pessoas, que vão, é, falar o que o rei, que é o governante, quer ouvir, é, vão sempre, é, afagar o ego, vão, exaltar, não vão mostrar, onde a pessoa, está errando, né, como o roboão, né, ele tinha, os conselheiros velhos, que falavam, ó, você não deve agir assim, mas, ele não gostou, então, ele se cercou, de conselheiros mais jovens, que pensavam como ele, então, isso, isso é, uma característica, de governos, é, o governante, quase nunca, se cerca, de pessoas, que possam ajudar, e eu vou, até, ir um pouco adiante, nesse próprio livro, de Esther, e tem outros exemplos, é, na história também, é, não só, é, muito comum, que os conselheiros, reforcem, que os conselheiros, como aqueles profetas, de Acabe, que falaram, devo subir para a batalha, vai, sobe, porque você vai ganhar, era uma, era uma mentira, mas, é, além de ter pessoas, que aconselham, de uma maneira errada, é, é, existem, conselheiros, que induzem, o rei, pela amizade, por estar próximo, a fazer uma coisa errada, como no livro de Daniel, que as pessoas, perto do rei Dario, é, por invés de Daniel, fizeram o rei, é, induziram, né, o rei, assinar um decreto, que iria prejudicar Daniel, e como vai acontecer, no livro de Esther, Amã, vai usar a influência dele, com o rei, para fazer o rei, fazer um decreto, contra o povo judeu, então, é, essa coisa assim, sábios, conselheiros, muitas vezes, não são, nada confiáveis, então, vamos ver o que, que eles fizeram aqui, versículo 14, os mais chegados a ele, aí dá o nome de sete, também, tinha sete eunucos, né, antes, agora tem esses sete, conselheiros, os sete príncipes, dos persas e dos medos, que viam o rosto do rei, ocupavam os primeiros assentos no reino, eles eram os que tinham mais poder, e aí ele fez a pergunta, no versículo 15, o que se deve fazer, segundo a lei, até que o rei, está sendo, assim, na pergunta dele, ele está sendo, ponderado, né, não é o que eu quero fazer, mas o que que a lei diz, o que que deve ser feito, com a rainha Vasti, ela não cumpriu, a ordem do rei, dado por intermédio dos eunucos, então, um desses sete, o último na lista, é, respondeu, chama Memucã, ele respondeu, na presença do rei, e dos príncipes, agora, eu quero que vocês, vejam, eu quero que, que você sinta, o drama deste momento, porque, é, para, alguém que lê a bíblia, que conhece, Deus tem uma ordem, na família, Deus quer que, a esposa, seja submissa, ao marido, e tal, o que eles falam aqui, não parece, tão, você olha, até parece, que eles estão dando, uma, fazendo um decreto, correto, e estão usando, argumentos bons, mas vamos ver aqui, ele respondeu, versículo 16, a rainha Vasti, pecou, não somente, contra o rei, mas também, contra, todos os príncipes, e todos os povos, que há em todas as províncias, do rei Assuel, olha só, eles querem fazer, a rainha Vasti, ser, é, culpada, de ter dado, um péssimo exemplo, de ter, assim, se deixar isso, sem punir, isso vai gerar, um, uma, insurreição, generalizada, em todas as famílias, pois a notícia, versículo 17, de que a rainha fez, chegará a todas essas mulheres, de modo que, desprezarão, os seus maridos, né, se a rainha fez isso, olha, olha que, que incoerência, porque, claro, de acordo com, com a Bíblia, é, a relação de marido e esposa, deve ser uma relação de entrega, de doação, de amar, se o marido, realmente, ama a esposa, a esposa, também, vai procurar, vai o marido, então, tem uma relação, voluntária, não é, porque a rainha, fez um absurdo, que, as mulheres, vão seguir o exemplo dela, agora, é verdade, sim, eles estão usando, um princípio, que, claro, que, todas as pessoas, do reino, as pessoas, naquela época, como as pessoas, hoje, é, mesmo pessoas, que nasceram, de novo, é, geralmente, esses princípios, não estão, infelizmente, funcionando, não tem, tem alguns casos, mas, em muitos casos, a ordem, a ordem no lar, a ordem na sociedade, é por causa de imposição, se não tiver a lei, se, se as pessoas acharem, que se a rainha fez isso, então, eu também posso fazer, que tipo de, de ambiente no lar, que tipo de, de lei, vai conseguir, manter, as esposas submissas, só porque, é, a esposa do rei, fez, é, algo certo, ou fez algo errado, né, mas, esse é, esse é o, é o argumento, e, é, nós podemos, admitir, plenamente, que, o exemplo, o modelo, tem muito efeito, mesmo, é muito importante, o modelo, mas, como sempre acontece, nesses casos, é, eles estavam prontos, para ver, que, para, para deduzir, que a rainha, tinha feito, uma coisa, é, absurda, e não atender, a ordem do marido dela, mas, eles, nenhum momento, falam assim, ó, rei, é, na verdade, o senhor, deve, uma desculpa a ela, porque, você fez, algo, impróprio, você, deu, uma ordem, que, envergonharia, queria expor a sua rainha, a sua esposa, a sua rainha, né, então, eles, eles usam, argumentos morais, eles usam, argumentos, de dizer assim, olha, o que ela fez, é, é, muito reprovável, mas, é, claro, que, diante do rei, eles não iam, talvez, nem perceberam, nem acharam, que, o rei, tinha feito, alguma coisa, também, muito, pior, do que, ela, né, mas, então, eles falaram assim, é, a notícia, vai chegar, as mulheres, elas, vão desprezar, os maridos, quando, ouvirem dizer, o rei, mandou, chamar, a rainha, Vasti, e ela, não veio, neste mesmo dia, versículo 18, as princesas, da Pérsia, e da média, sabendo, o que fez, a rainha, dirão o mesmo, a todos os príncipes do rei, que, também, provavelmente, faziam, o mesmo, é, usavam o mesmo tipo, de autoridade errada, que o rei, estava usando, assim, haverá, muito, desprezo, indignação, porque, assim, como o rei, ficou, inflamado, de ira, quando, as outras esposas, as esposas, no reino todo, é, fizerem a mesma coisa, isso, vai causar, uma ira, vai causar, uma reação, terrível, é, no coração, dos maridos, se bem, parecia o rei, versículo 19, saia da sua parte, um edito real, e escreva-se, nas leis, dos persas, e dos medos, e não se revogue, né, eles tinham que pensar, antes de fazer a lei, porque a lei, depois de decretada, assinada, não, poderia ser revogada, que Vasti, não entre mais, jamais, na presença, do rei, Assuero, e que o rei, dê o reino dela, a outra, que seja melhor, do que ela, então, quando o edito do rei, for proclamado, todo o seu vasto reino, todas as mulheres, darão honra, a seus maridos, desde a maior, até a menor, será que, é tão fácil assim, será que é, baixar uma lei, é, que vai fazer, com que, é, todas as esposas, é, honra o marido, o exemplo, tem grande valor, mas, a, a, o que eu quero mostrar mais, é que, é, eles, é, eles usaram, um argumento, e, é, eles, eles, queriam, fazer uma lei, eles queriam punir, a rainha Vasti, e queriam usar, um argumento, que tinha toda a aparência, de ser um argumento moral, nós queremos, o senhor deve decretar uma lei, e é para que, se mantenha, a unidade, a harmonia no lar, então, era uma coisa, louvável, era uma coisa, fantástica, e aí, versículo 21, pareceu bem, esse conselho ao rei, claro, ele tinha conselheiros, que sabiam falar, algo, que ia agradar ao rei, e não era só ao rei, era de interesse, deles também, então, pareceu bem, esse conselho, ao rei, aos príncipes, o rei fez, conforme a palavra, de Memucã, mandou cartas, a todas as províncias, cada província, segundo o seu, modo de escrever, tinha muitas línguas, idiomas diferentes, e, e é interessante, que naquela época, nem sempre, mandava por escrito, às vezes, eles mandavam, algo simplesmente, oral, proclamava, na cidade, mas, eles mandaram, por escrito, para deixar, essa ordem clara, e olha como é, como termina o versículo 22, eles mandaram, para cada província, cada povo, proclamando, na linguagem, de cada povo, que todo homem, fosse senhor, em sua própria casa, então, eles fizeram, uma lei, tudo, toda essa lei, era para beneficiar o rei, porque ele ficou irado, e ele queria, ele queria fundamentar, a sua reação de vingança, com uma lei, que tinha aparência, de ser moral, ele não queria, parecer, como alguém, que estava simplesmente, reagindo, e mandando, depondo, sua esposa, da posição de rainha, ele queria, que tivesse, uma aparência, de moral, então, essas são, as nossas, lições secundárias, que, os sábios, conselheiros, não são, muitas vezes, confiáveis, as ordens, dos reis, não eram justas, muitas vezes, não eram justas, isso é, isso é uma característica, dos reinos humanos, nós somos sujeitos, a isso, mas, de acordo, com o novo testamento, nós não podemos, obedecer, algo que vai, contra Deus, que a autoridade, é maior, os decretos morais, entre aspas, são, para beneficiar, os governantes, e seus apoiadores, se você, conectar os pontos, você vai, fazer muitas aplicações, na, com aquilo que está acontecendo, hoje, tem, muita, é, muita campanha, muito apoio, para, é, leis, que às vezes, são consideradas morais, mas, isso, muitas vezes, é, para, é, para beneficiar, um partido, um governante, isso, muitas vezes, tem muito mais a ver, com a satisfação, de um desejo, pessoal, egoísta, de exaltação, de alguém, do que, com, realmente, o interesse, pela família, como, é o contexto aqui, e poder, nas mãos de homens caídos, é muito perigoso. então, agora, com, com todas essas considerações, que são importantes, agora, vamos voltar ao ponto principal, para a gente encerrar. O objetivo principal desse capítulo, não é para mostrar essas coisas, o objetivo principal do capítulo, é, eu gastei muito tempo nessas coisas secundárias, porque elas não são tão aparentes, mas, o objetivo, do livro, não só desse capítulo, o objetivo desse livro, de Esther, é mostrar, sem falar no nome de Deus, mas, é mostrar, como Deus, trabalha, nas circunstâncias, para promover, os seus interesses, eu, como eu falei no início, eu não sei, isso é um mistério, eu não sei, se Deus provocou o rei, se Deus estava mexendo com o rei, para ele ficar irado, eu não sei se, nós não sabemos nada, sobre a rainha Vasti, não sabemos se ela era uma pessoa íntegra, se ela era uma pessoa, que tinha, boas intenções, a gente não sabe nada, a respeito do caráter dela, mas, ela, se recusou, a fazer algo que, nos parece, eu acho que é bem evidente, de que era, uma ordem injusta, que era, um absurdo, que era algo, que o rei fez, sem pensar, e, que era algo, que iria expor, talvez, a humilhação, ou, de alguma maneira, isso, isso seria uma coisa, muito ruim, para ela, então, ela se recusou, Deus estava trabalhando, com essas circunstâncias, nós, não, eu não tenho autoridade, de Deus, para falar, que Deus, puxou o coração da Vasti, ou que Deus, puxou o coração, do rei Assuero, eu, eu não sei, como, como que Deus, faz essas coisas, acontecerem, ou se Deus, ele sabe, ele está atento, e ele trabalha, com as circunstâncias, para promover, o plano dele, a única coisa, que o livro fala, que mostra, sem, sem ser, uma coisa explícita, o livro, não faz, uma, uma análise, não faz, uma exposição, desse, desse princípio, mas, o livro, mostra, que, essa circunstância, favoreceu, o que Deus, queria, com Esther, foi por causa, por causa, olha só, se você pensar, dessa forma, é por causa, dessa, talvez, rebeldia, ou, dessa, recusa, de Vasti, foi por causa, dela, que aconteceu, de ter, essa posição, aberta, para Esther, depois, ocupar, então, olha, como é interessante, Deus estava, trabalhando, a única razão, dessa história, estar aqui, na Bíblia, é porque, esse é o cenário, foi exatamente, no próximo capítulo 2, que vai, mostrar, como, ele foi escolher, uma outra rainha, e essa outra rainha, acabou sendo, Esther, então, esse é o, esse é o ponto, principal, do capítulo, é o principal, dessa história, é mostrar, como Deus usa, Deus trabalha, com circunstâncias, nós, nós não temos, a revelação, de como Deus, toca nos corações, e como Deus, manipula, eu não, eu não diria isso, que Deus não manipula, mas, Deus é capaz, não sabemos isso, na vida de pessoas, como, como o rei Davi, como, Jacó, como tantas pessoas, na Bíblia, Deus, trabalha, no meio, das, das nossas, falhas, de caráter, dos nossos, erros, dos nossos, pecados, e Deus, é capaz, de, de, tornar, aquilo, de, trabalhar, com aquelas, circunstâncias, para o bem, ele é capaz, de tirar, mais glória, de uma situação, ruim, até, do que, se fosse, tudo, normal, e, aí, algumas pessoas, falam assim, então, Deus, queria, que Davi, pecasse, ou, Deus, queria, que, que, Abraão, cometesse, alguns, erros, sérios, e tal, porque, daí, Deus, produziu, dali, algo bom, não, Deus, nós temos isso, claramente expresso na Bíblia, Deus não é autor do mal, Deus não induz ninguém para o mal, Deus não faz as pessoas irem para o mal, Deus é capaz de usar, é, toda essa circunstância, toda essa história, é, meio absurda, de um rei, num sistema humano, com todo esse luxo, com todo esse pecado, com toda essa coisa errada no coração do rei, e talvez da rainha também, não sei, mas, pelo menos, ela foi corajosa, eu, até, pela, pela história, eu teria tendência de admirá-la, por ter a coragem, de não se submeter a uma ordem errada, e de não se importar, falou assim, seja o que for, ela poderia ter sido morta, os reis faziam coisas absurdas, quando as ordens eram contrariadas, então, eu, na verdade, assim, eu acho admirável, essa, essa atitude dela, mas o importante aqui, que nós não sabemos nada sobre a rainha Vasti, mas a coisa importante é que Deus usou essas circunstâncias para o bem do plano dele, o que que isso nos diz hoje? Que Deus nunca é limitado por alguém que está no poder, por uma pessoa perversa, por uma pessoa que não tem temor de Deus, por uma pessoa com motivação errada, Deus nunca é limitado, o plano dele não é limitado, por alguém que entra no poder, por alguém que exerce o poder de uma maneira errada, Deus é capaz de usar todas as circunstâncias, e de conduzir a história para o final que ele quer, então, essa é a lição do livro de Esther, Deus triunfa, Deus é capaz de tirar algo maravilhoso, de uma situação, cheio de falhas, cheia assim, nem nesse caso, nem eram pessoas que serviam a Deus, que conheciam a Deus, e mesmo assim, Deus estava trabalhando nessas circunstâncias, para produzir a sua vontade. Senhor, nós realmente olhamos, cada vez que nos aprofundamos mais, na história da redenção, nos teus caminhos, nós admiramos mais, nós olhamos para ti com reverência, nós olhamos para ti com muita, com muito temor, com muita reverência, com muita admiração, pelo teu trabalho, pela tua sabedoria, pelo teu agir, no meio da história, para chegar ao plano que o Senhor quer, então, Senhor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso reconhecimento, e que possamos ter confiança em ti, nos nossos dias também, que o Senhor está trabalhando, o Senhor está conduzindo, mesmo quando as coisas parecem, estar piorando cada vez mais, nós acreditamos em ti, Senhor, que o Senhor está firmemente no controle, é o Senhor que está no trono, e nós adoramos a ti, por isso, em nome de Jesus, Amém.